Neymar, Maísa, Galeaço e mais famosos comentam a saída de Lucas. É o que você vai ver agora, aqui, no Star News Brasil. Aprenda como muitos homens e mulheres estão perdendo de 6 a 10 quilos em até 30 dias, sem perder tempo com dieta e nem exercícios de academias. Com o livro, Receitas para Secar, você vai ter acesso ao programa de reeducação alimentar que tem ajudado há mais de dois anos, mais de 34 mil pessoas em sete países, a reduzir suas medidas em poucos dias. Nele você vai ter acesso a 100 receitas fix, cardápios com sugestões, horário certo das refeições, além de 4 séries de exercícios para ajudar na queima de gordura. Não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e adquira o livro Receitas para Secar, e ganhe 20% de desconto usando o cupom, quero 20. Aproveite a promoção antes que acabe. O BBB20E1 pegou todo mundo de surpresa na manhã deste domingo, 7. Após uma festa com barraco e pegação, o clima amanheceu estranho na casa mais vigiada do país. Lucas Penteado passou a manhã do lado de fora do confessionário. Ele chorou e teve uma longa conversa que não foi exibida pelas câmeras. Após isso, foi anunciado que ele estava deixando o programa. Tanto os brothers quanto o público ficaram surpresos com a saída do ator. Muitas pessoas ficaram aliviadas dentro da casa, mas fora do Rielat a recepção foi outra. Os fãs de Lucas ficaram muito abalados com a notícia e diversos famosos se pronunciaram sobre o assunto nas redes sociais. Nomes como Neymar, Maisa e Bruno Gagliasso lamentaram o fato de Lucas Penteado sair do programa quando estava visivelmente desestabilizado. Maisa. Gente. Eu não sabia disso. Será que ele sabe que eu torci por ele até não poder mais? Se não sabia, agora vai saber. Neymar. Só espero que você suporte tudo o que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa. Cleo Pires. Muito triste com a saída do Lucas, porém entendo completamente a decisão dele. Não estava fácil. Mas poxa o casal Lucas e Gil seria meu shipper. Bruno Gagliasso. Aquela sensação de que quebraram o brinquedo. E o brinquedo é um ser humano. Muito, muito, muito triste. Não sei nem o que dizer. Preconceito, falta de empatia, coisificação. Aff. Deborah Seco. Conseguiram inviabilizar todas as tentativas de felicidade do Lucas na casa. Ele foi asfixiado. Que coisa triste. Maria Rita. Essa saída do Lucas depois de tudo e, principalmente, da pressão pós-beijo, que golpe. Que ele corra pros braços da afetividade verdadeira aqui fora. Que possamos, enquanto sociedade, nos unir em empatia, pelo menos uma vez. Mateus mais a fera. Infelizmente, deixaram o menino tão doido que ele saiu do programa. Humilharam ele, maltrataram ele, e hoje pra completar o julgaram por beijar o homem. Muito triste. Grande perda pro jogo e reflexo da nossa sociedade que anda uma bosta. Star News fica por aqui e deixe sua opinião sobre a postura das pessoas na casa, será que reflete o que elas são aqui fora. Como sempre nos vemos em breve, muito breve. 21. Wide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.